Clubes do estado de Minas Gerais na primeira fase da Copa do Brasil. No total de 5 clubes, vamos falar, tem Cruzeiro e Souza na primeira fase, Tombense e Anápolis, Maringá e América Mineiro, Vila Nova e Aparecidense, o Atletique e o Volta Redonda. E aí pessoal, qual dos 5 clubes mineiros vai passar? Cruzeiro passa na primeira fase contra o Souza, o América vai passar pelo Maringá, não sei se esse Maringá é aquele que quase elimina o Flamengo, mas não sabia, ganhou de 2x0 do Flamengo ano passado, em 2023. Ganhou de 2x0, aí foi jogar, como era a terceira fase, tira e volta. Na terceira fase, o Flamengo fez 8x1, fez 8x1 em cima do Maringá. Depois, olha, clube pequeno, clube pequeno. O Flamengo também pode ter uma virada assim, mas acontece mais para clube pequeno, fazer um clube pequeno, né, de 4x0,5. Aí o grande tem mais poder, mais futebol, faz a diferença, faz 1 ou 2 gols, há mais do que ele fez em casa e acaba passando, né, pessoal. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha, e me siga para mais vídeos.